Estamos chegando aqui no EPEZ, o encontro paulista de empresários juniores, tudo bem organizado. Na carreira de todos vocês, que são todos aqui, contando até com os staffs, cerca de 550 pessoas, o investimento é realizado na Gadação de Citron, que é o gestor de investimentos da Votorantim. E a própria temática do ano, do movimento, a gente também está passando pelos nossos movimentos internos. No mercado das águas, a gente tenta tratar de temas do que a gente chama da nova economia, com inovação, com biodiversidade, com viveiro de mudas. É o que sempre haverá, porém, são avanços em temas que são temas ligados à inovação, ligados à nova economia. Há alguma pessoa que dispensa de introduções. Então, vem aí, Eduardo Suqueci. Num país ainda com tamanha disparidade de renda e de riqueza, embora tenhamos avançado bastante, o que é que eles estão sempre batendo, a resposta, meus amigos, está flutando no vento. Conta pra gente, o que você está achando do evento? Sensacional, Zé. Terminando aqui o primeiro dia, a participação da Voto, o EPEG, mais de 500 jogos. Fechou a nossa palestra, contando um pouquinho da Votorantim, das empresas, da BC, e depois teve a presença e deu-se no Supeci, com vinda básica de cidadania e bloco. E aí, pessoal, hoje a gente vai comentar o segundo dia do EPEG e vamos ter um case aí, que a Votorantim Cimentos trouxe, pro pessoal resolver. A gente vai ter que resolver isso nas nossas cidades e a gente não pode resolver isso do jeito que muita gente, desde que a gente tem um pensamento no Brasil, que precisa ser mudado. A Votorantim, nesse momento, essa parceria que a gente tem com a FAGESP, a gente acredita muito na liderança. Gente, estou aqui com a Elo agora, ela é aluna de Engenharia Civil lá da Poli, ela foi mediadora do CASE e ela vai contar um pouco pra gente dessa experiência. Eu queria falar pra vocês que o desempenho dos alunos foi muito legal, acho que todos se envolveram com a causa, eles saíram da caixinha, encontraram boas soluções, até soluções que a gente não estava esperando. Estou aqui com o Lucas, coordenador de negócios da FAGESP, e eu quero saber pra ele o que ele achou da participação da Votorantim aqui no EPEG. Movimento dos Empresários Juniores, muito bom ter a Votorantim aqui com a gente, vivendo o Movimento Empresa Júnior. Valeu! É, gente, o EPEG chegou ao fim, e aqui eu estou com o Aldo agora, que me ajudou a conduzir as ações da Votorantim. E aí, Aldo, o que você achou do evento? Estou muito bacana, acho que a gente curtiu demais. Foi muito legal compartilhar com todo o pessoal do EPEG, também com o Zeca aqui, com as duas empresas juntas, vamos continuar com as suas parcerias, que dá valor pra outras empresas também. E aí, Aldo, o EPEG, o EPEG, o EPEG, o EPEG, o EPEG, o EPEG!